Você conhece as lendas urbanas do Brasil? Você com certeza já ouviu falar das histórias sobre o velho do saco, a loira do banheiro, o lobisomem e entre outras lendas urbanas. Porém, o que muita gente não sabe é que existem lendas ainda mais assustadoras que essas citadas anteriormente. Hoje, eu lhes trago aqui 5 lendas urbanas do Brasil pouco conhecidas. Se preparem, pois essas aqui são realmente muito assustadoras. Por favor, não esqueçam de deixar o gostei no vídeo. Muita gente assiste e não deixa o like para ajudar o canal a crescer. Então, antes de começar o vídeo, deixe o seu gostei e também se inscreva no canal. Vamos tentar chegar aos 800 inscritos ainda esse mês. Por favor, pessoal, me ajudem nessa. E depois disso, agora sim, vamos dar início a mais algumas histórias arrepiantes. Há muito tempo atrás, um homem chamado de Jaime Favais descobriu que sua única filha Clotilde tinha se relacionado. Ele estava esperando um filho de um homem chamado Leandro. E como se não bastasse, Jaime também descobriu que esse mesmo malandro era amante da sua mulher. Furioso com o cabra, Jaime contratou um matador de aluguel na intenção de tirar a vida de Leandro. Furioso com Clotilde, Jaime queria que ela se casasse com o sobrinho dele. O rapaz negou a moça, pois o mesmo dizia que ela era uma moça impura agora. E depois disso, Jaime ficou completamente louco de ódio. E com o castigo, ele trancou a própria filha ainda grávida em um banheiro de seu sobrado. Ele a amarrou com várias cordas e a cobriu com lençol branco. Depois disso, Jaime mandou que lacrassem a porta do banheiro com cimento e tijolos, deixando assim a moça lá dentro para morrer. Após isso, Jaime se mudou para Portugal, onde passou três anos. Após retornar, o sobrado não era mais o mesmo. Jaime começava a ouvir gritos de desespero e raiva, vindo justamente de onde ele antes havia aprisionado a sua filha. Dizem que hoje em dia, esse sobrado é assombrado pelo espírito da jovem Clotilde. E todos que moram ali perto, afirmaram já ter visto um vulto branco andando por lá. Essa lenda pode parecer um pouco ridícula, mas todos são aqueles que se atrevem a zombar dela. A perna cabeluda fala sobre um membro decepado e vivo, que anda sozinho às noites atacando as pessoas desavisadas. Dizem que tal criatura é uma perna que tem pelos na coxa, joelho e canela. Em seu pé, unhas longas e podres se encontram. No local onde a perna é decepada, costuma jorrar muito sangue. E um odor insuportável é sentido por aqueles que são vítimas dessa criatura. A perna cabeluda é um ser cruel, e é de seu costume se camuflar em quaisquer tipo de sombras, para assim atacar as pessoas que ela escolher. Se você parar pra prestar atenção, um membro humano todo bizarro anda sozinho por aí, atacando pessoas, as derrubando com uma rasteira, e aí chutando com suas unhas longas, dilacerando suas vítimas. Ai daqueles que ousarem zumbar de sua lenda, afinal, quaisquer um pode ser alvo da medonha perna cabeluda. Na região de Pedra Branca, na cidade de Mineiros, uma criatura é conhecida, o perigoso Unhudo. Diz a lenda que essa criatura tem dois metros de altura. Ela possui longos cabelos, um chapéu de palha, mãos e unhas colossais, e reside nas matas da região. O Unhudo é dito como um benfeitor das matas, e caso seja provocado, se torna altamente agressivo. Quem é atacado por essa criatura, diz que ela desfere um tapa tão forte que chega perto de matar uma pessoa. Há relatos de encontros reais com essa criatura. Um desses casos, três pessoas foram atrás de provas desse monstro. Segundo as lendas, é possível encontrar tal criatura em uma noite de lua cheia. As três pessoas, então, foram a cavalo até lá. Cavalgando em fila indiana, um dos três amigos se perdeu. E depois de muito tempo chamando pelo seu amigo, O mesmo retornou afirmando que estava andando em um clarão, cavalgando em círculos sem parar. O mesmo não sabia responder o porquê daquilo. Porém, ele ouvia claramente os gritos de seus amigos. Moradores da região afirmam ter visto a criatura em noites de lua cheia. Mas ninguém teria coragem de provocar essa criatura. Pois somente um único tapa dessa criatura pode desmaiar uma pessoa quase que instantaneamente. Fazendo a mesma voar por metros de distância. Os que viram essa criatura, preferem correr para longe. Afinal, ser atacado pelo unhudo, com certeza, não é nada agradável. Chegamos agora em uma que eu considero como uma das lendas mais assustadoras do Brasil. Semelhante a perna cabeluda que vimos anteriormente, a cabeça satânica é uma das lendas mais macabras que você pode imaginar. Essa entidade se manifesta como uma cabeça que vaga sozinha pelas cidades. Visitando as casas de pessoas que estão prestes a morrer. Ou que estão prestes a perder um de seus entes queridos. Dizem que essa criatura é um maguro de morte dos mais perigosos. Pois quem avistar uma cabeça grotesca, com olhos de fogo e um sorriso macabro, pode se preparar para o pior. Pois você poderá perder alguém de sua família. Ou até mesmo, você, poderá morrer em poucos dias. Em outras versões, essa entidade se manifesta como um corpo sem cabeça, que anda com a cabeça satânica sendo segurada pelos longos cabelos. Dizem também que essa criatura é a cabeça de um cangaceiro morto há muito tempo, que possui um sorriso assustador. Pessoas que até mesmo ouvem falar dessa lenda, rapidamente fazem o sinal da cruz como uma proteção desse argouro. Então, caso você veja essa criatura, faça rapidamente o sinal da cruz mais de uma vez. Pois essa criatura tem uma ligação muito forte com o próprio demônio. E para finalizar, uma lenda que é muito conhecida nas regiões norte e nordeste do Brasil, o Capeta da Garrafa, conhecido também como o Diabinho da Garrafa, é uma espécie de, entre aspas, simpatia. Pois quem tiver um desses seres em uma garrafa, pode ter qualquer um de seus desejos realizados, não importa o que seja. Segundo algumas versões, para você obter uma criatura dessas, sobre suas ordens, você precisará pegar um ovo de galinha durante uma quaresma, exatamente numa sexta-feira após a quarta de cinzas. Após fazer mais algumas coisas, e o ovo chocar, o que sairá dali não será um pintinho de galinha, e sim, um demônio, que tem que ser aprisionado em uma garrafa. Com tudo isso feito, todos os desejos que você fizer ao Capeta da Garrafa serão realizados. Porém, dizem que quem já fez essa espécie de pacto com o Diabinho, quando o Diabinho é aprisionado, sua alma passa a ser do próprio coisa ruim. E quando o dono do Diabinho da Garrafa morre, o Diabinho se liberta, e leva a alma de seu antigo dono, para ser torturada eternamente, no inferno. E aí, você teria coragem de fazer um pacto desses? Bom pessoal, essas foram algumas das lendas pouco conhecidas do Brasil. Me digam, vocês conheciam algumas dessas lendas que citei aqui? Acha mesmo que algumas delas possam ser reais? E qual outra lenda faltou aparecer aqui nesse vídeo? Comentem aí, que vou ler a todos os seus comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o gostei, pois isso ajuda demais o canal. E se inscrevam para verem mais vídeos como este aqui, pois muito em breve sairá muito mais vídeos. E também me ajudem a chegar aos 800 inscritos. conto com a ajuda de vocês. Divulguem o canal com amigos e familiares. Vai que eles gostem do canal assim como você. E por fim, ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos de lendas urbanas. E tudo relacionado ao mundo sobrenatural. Bom, por aqui vou me despedindo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. História arrepiante.